Oi Gabi, tudo bem com você? Bom, eu vim aqui te desejar feliz aniversário, você é uma menina incrível, merece tudo de bom nesse mundo, você passa muita alegria pra gente, todo mundo gosta de ficar perto de você, beijão, feliz aniversário! Oi Gabi, feliz aniversário, que Deus te abençoe, já há 15 anos, hein? Um beijão da Tudabarros, tchau, feliz aniversário! Oi Gabi, tudo bom? Feliz aniversário, muitos anos de vida pra você, sucesso! Um beijo! Parabéns Gabi pelo seu aniversário, que você aproveite muito e... um beijo pra você! Oi Gabi, tudo bem? Muitos anos de vida, que Deus te abençoe muito, eu te amo muito, beijo! Oi Gabi, tudo bem? Feliz aniversário, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, parabéns pela pessoa que você é e tá se tornando, você é uma pessoa muito legal Gabi, parabéns, que Deus te abençoe, feliz aniversário! Oi Gabi, tudo bem? Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, que você realize todos os sonhos, aproveite muito a adolescência, tudo isso, porque você é maravilhosa, perfeita, amei ter te conhecido no ano passado, tudo que a gente tem, que a gente cultivou essa amizade tão linda, um beijão, parabéns, te amo! Feliz aniversário, Gabi! Que você conquiste todos os seus sonhos sempre, você é perfeita, pode contar comigo pra tudo, sempre, e é isso, aproveita bastante o seu dia! Te amo muito, amiga, obrigada por sempre me fazer feliz e... e é, que você aproveite muito o seu dia! Oi Gabi, feliz aniversário, adorei ser convidada pra sua festa, parabéns por muitos anos de vida, foi sempre muito bom esse amigo e eu espero continuar essa amizade maravilhosa que a gente tem, beijão! Amém! Vem pro Tiki's Club, vem pro Tiki's Club, Tiki's Club! Tiki's Club!